Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do TSD Vídeos e hoje eu venho trazer para vocês esta super novidade lançada recentemente, o Samsung Galaxy A54, é isso mesmo, Samsung Galaxy A54, 5G, viu pessoal? 5G, né? Então vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui, aparelho top de linha, confesso que eu gostei bastante, design, as câmeras deles são mais altas, não sei se isso é ruim em questão de atrito, às vezes na hora de cair no chão ali, não sei se vem, pode ser que venha quebrar as câmeras primeiro, não sei, né? Uma observação aí que eu estou fazendo, mas enfim, telefone bacana, top de linha, não vou estar ligando ele, porque ele não está configurado, tá? E o telefone da loja, vamos lá, ele possui uma câmera absurda de até 50 megapixels, com estabilização, tá? A selfie dele é de 32 megapixels, tela de 6 polegadas e 4, né? De 120Hz, tá? A bateria absurda dura até dois dias, o armazenamento dele, pessoal, ele é 128GB de memória e 8GB de RAM, mais RAM RAM Plus, tá? IP674, resistente a água e poeira, tá bom? É, telefone de lançamento aí da Samsung, lançou recentemente, tá jóia? Bacana demais, design que mudou mesmo que eu achei aqui, que eu acho que foi mais as câmeras que eu vou estar mais alta, né? Mas o resto tá padrãozinho, tá? Telefone muito bacana da Samsung aí, trazendo rapidinho aí pra vocês aí, né? Às vezes, vocês querem dar uma olhada de perto aí, ver como que é o telefone, né? É isso aí. Pessoal, pra quem gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal aí, compartilha o vídeo e até a próxima, hein?